Agorinha, 7h30 da noite, horário de Brasília, enquanto tava todo mundo esperando o draft que começa às 21h, eu tô gravando esse vídeo 19h35, pra vocês terem uma ideia. Enquanto tava todo mundo aguardando o draft, porque tem muita notícia saindo, ninguém sabendo quem vai ser a primeira escolha e tudo mais, a NFL revela que a capa do Madden 20 vai ser Patrick Mahomes. Vamos falar um pouquinho sobre isso depois da vinheta. Sejam muito bem-vindos ao Morning Sports, eu vou falar que eu não entendi muito bem, porque a NFL postou hoje falando justamente que às 6h30 da tarde, horário Eastern, horário leste lá dos Estados Unidos, ia ser revelado quem ia ser a capa. Só que aí eles postaram três jogadores, e se eu tô ficando maluco, os três jogadores foram Juju Smith-Schuster, Alvin Kamara dos Saints e Aaron Donald dos Rams. Eu falei assim, velho, vai ser o Aaron Donald, certeza. E eu não sei se eu tô ficando maluco, mas eu falei, pô, da hora, seria da hora. Aí veio a notícia agora de que é o Patrick Mahomes na capa, na verdade. Mas, 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 como vocês estão vendo na foto aí, tá escrito Superstar Edition. Mesmo assim, eu acho que vai ser ele, porque nos últimos anos, Madden 19 foi o Antonio Brown, só que aí teve uma edição que era Hall of Fame Edition com o Terrell Owens, o que foi bem bacana. Madden 18 foi o Tom Brady, e na edição teve a Gold Edition, Greatest of All Time, que também era o Tom Brady. 17 também dos Patriots, Rob Gronkowski. Madden 16, Odell Beckham Jr. No Madden Overdrive, que teve em 2014, que foi pra celular, foi uma confusão, porque pra cada temporada eles mudavam a capa e tudo bem. Madden 15 foi o Richard Sherman. Só que aí, no lugar do Madden 14, na verdade, teve o Madden 25, que foi uma homenagem a 25 Maddens, né? E aí, na capa dele, foi pra Xbox 360 e Playstation 3 o Barry Sanders, do Detroit Lion, e pra Xbox One e PS4 o Adrian Peterson, do Minnesota Vikings. Então, eu tô meio na dúvida. É, porque, e antes, ó, quer ver? O Madden 11, que teve o Drew Brees, foi o primeiro que foi só o Drew Brees. Antes disso, eram vários jogadores. Então, se bem que, ah não, foi por um tempo mais de um jogador. Por exemplo, no Madden 7, teve o John Madden no Hall of Fame Edition, tinha alguns covers e tudo mais. Por exemplo, no Madden 10, teve o Troy Polamalo, do Steelers, e o Larry Fitzgerald, dos Cardinals. Mas aí, teve o Michael Vick, dos Falcons, no Madden 2004 e tudo mais, o que é bem bacana. De 99 pra trás, era o John Madden mesmo. Aliás, se você não sabe qual é a história do Madden, veja esse vídeo aqui. E aí, eu queria só falar nesse vídeo também sobre a maldição do Madden. Mas antes disso, eu só fico na dúvida por quê. Talvez o Patrick Mahomes esteja na capa do Superstar Edition, e aí tem uma versão normal, que seja com Alvin Camara, Juju ou Aaron Donald. Ou, naquele vídeo que mostrou os três, eles estavam reagindo à capa. Então, talvez eles simplesmente estavam reagindo à capa do Patrick Mahomes, que realmente ficou muito bacana ele fazer um bicepsão assim. Eu sou fanzaço do Patrick Mahomes, eu acho sensacional. Agora sim, a gente pode falar da maldição do Madden. Eu já fiz um vídeo focado na maldição do Madden, então vejam lá. Mas o que eu tô curioso é assim. Nos últimos anos, a maldição só não pegou... Na verdade, pegou todos, porque olha só. Antonio Brown, no ano passado. O cara teve uma puta de uma treta e saiu dos Steelers. Tom Brady, em 18, perdeu o Super Bowl. Puta, foi incrível. O cara não se machucou, porque a maldição originalmente era se machucar. Tom Brady não se machucou, acabou indo pro Super Bowl e perdeu o Super Bowl. Foi a primeira vez que o Tom Brady perdeu num Super Bowl que não era pros Giants. Rob Gronkowski no Madden 17, machucou. O Del no Madden 16, eu não acho que ele teve nada. Ele se lesionou, alguma coisa assim. Mas o que a gente vê é que desde que as capas, desde o ano 2000, em que a capa passou a ser de jogadores, tem uma tendência aos caras se machucarem, saírem de time de um jeito ruim, ter uma derrota muito bizarra. Então, vamos rezar pro Patrick Mahomes não ter essa maldição. E vamos torcer pra maldição dele já ter sido perder a EFC contra os Patriots, alguma coisa assim. E que a próxima temporada dele seja maravilhosa, porque eu gosto muito do Patrick Mahomes, tá bom? Vocês vão comprar o Madden 20, eu sei que muita gente pede vídeo de Madden aqui no canal. Não vai rolar, porque tem muita gente que não joga, tem muita gente que não acompanha. E eu não quero fazer essa divisão do público. Eu gosto do meu público inteiro, pelo menos eu tento que assista todos os vídeos e tudo mais. Me diga aí embaixo o que você acha dessa notícia. E a gente se vê no próximo vídeo, que é falando sobre a primeira rodada do Draft 2019. Um grande abraço pra todos vocês. Fui! Fui!